A cantora Luísa Sonda parou com o show pra interromper um barraco entre os fãs. Ih, é mesmo, tem imagem, quer ver? Bota o vídeo na tela. Enquanto o show tava rolando, olha só, saiu soco, tapas, pontapés e a Luísa tava lá no palco. Ela tava se apresentando em Salvador, na Bahia, quando os fãs começaram esse barraco. Olha as imagens. A briga foi tão feia, muito feia, que a Luísa precisou parar o show e deu uma bronca. Deu bronca nos fãs, viu? Deu bronca. Ela disse ali que no show dela não tem briga não, viu? E o barraco já tava armado. Foi difícil parar essa confusão, tá? Uma das moças envolvidas na briga, ela até se aproximou ali da grade, próxima ao palco. Tentou se explicar pra Luísa Sonsa, mas a cantora não quis saber de nada, não. Não tinha explicação, não. Ela queria me parar essa confusão, viu, Niki? Você viu? Deu pra fazer a leitura labial ali da moça. Ela virou pra Luísa e falou assim, ele bateu em mulher. Ele me bateu, olha lá, ó. Ele bateu em mulher, viu? Olha só. Esse vídeo aí viralizou e tá todo mundo comentando bastante esse assunto. Eita!